Nós vamos conversar agora com o Gerson Pacheco, que é diretor da Child Fund Brasil, que é uma ONG que está em uma campanha especial para esse tempo de pandemia do novo coronavírus. Então, quero saudar aí o nosso irmão Gerson. Bom dia. Como é que vai, Gerson? Tudo jóia? Bom dia, pastor Gênio. Tudo na paz aqui no nosso isolamento, mas com muita paz e trabalhando muito também, porque o isolamento propicia uma oportunidade de maior trabalho. E aos ouvintes, um forte abraço também. É isso aí. Obrigado pela participação, Gerson. E nós vamos falar aí sobre o trabalho que a Child Fund Brasil está fazendo. Temos essa base aqui em Belo Horizonte, mas é para um trabalho global, vamos dizer assim. Hoje, qual que é a campanha específica, Gerson, que a Child Fund está promovendo e que o nosso telespectador e o nosso ouvinte pode e deve participar? Então, a nossa campanha chama Nem Vírus, Nem Fome, Compaixão. Eu gostei muito das palavras da Maria, ela contando sobre a generosidade, a empatia, e ela sintou um momento muito relevante na Bíblia, quando o samaritano ali não passa de largo, e na original da Bíblia diz que ele foi tomado de íntima compaixão. Então, nós que somos servos de Deus, nós temos que internalizar. O povo de Deus tem generosidade, tem empatia, mas tem compaixão. Em alguns momentos tem íntima compaixão. Íntima compaixão é quando eu choro, é quando eu me ajoelho, é quando eu vou para a ação para exercer as ordenanças do divino aqui na Terra. Somos nós que nessa pandemia, o servo, a igreja, o povo de Deus, que vai então tomar as rédeas para aliviar o sofrimento. Pastor Serginho, o maior sofrimento nessa pandemia, e isso se explica bem há 100 anos atrás, na famosa gripe espanhola, na Primeira e na Segunda Guerra, nas catástrofes naturais, nós temos a evidência de quem mais sofre são as crianças. E as crianças sofrem mais ainda aquelas que estão na extrema pobreza e na pobreza. Nós temos hoje 5,8 milhões de crianças na extrema pobreza. O que é extrema pobreza? Não tem segurança alimentar, não tem segurança hídrica, não tem problemas, ou melhor, não tem infraestrutura, tem problemas educacionais, não cognitivo. Imagina isso no dia normal, imagina isso dentro da pandemia. Então o Child Fund, há 54 anos, trabalhando, começou aqui no Jequitinhonha, depois do Cariri, a nossa abordagem, a nossa transformação, o nosso impacto, é dentro da pobreza e da extrema pobreza. E é isso que eu quero falar para você. Agora, nós precisamos de compaixão com a extrema pobreza e a pobreza. Compaixão para com a criança. A criança é a prioridade de Jesus. Então, e essa é uma ordenança para nós que somos servos. E com isso nós lançamos esse kit, Kit Compaixão. Esse é o nome do kit, Pastor Serginho. E como, Gerson, o pessoal aí, todos nós aqui, de que forma nós podemos acessar aí, ter acesso aí a essas informações para a gente poder também ser participante, tirar a solidariedade só do discurso e colocar na prática? Fala para a gente. Então, nesse kit você vai entrar no www.apadrinhamento.org.br.covid Ou pode entrar no nosso site, que você já vai encontrar lá. Pode entrar no nosso Instagram. Onde você entrar, você vai ver que o Child Fund está inundado dessa pandemia chamada compaixão. Se nós temos um vírus, nós temos também o vírus da compaixão. E ele tem que ser contagiante, ele tem que ser engajador. E a nossa vacina para essa fome que esse vírus tem causado é a comida. Então, no nosso kit, é um kit de R$ 70, mas você pode doar R$ 35, R$ 70, ou um kit e meio, ou uns R$ 15, como você achar melhor. Você tem até como fazer um depósito na nossa conta, você tem como pagar automaticamente. A gente pode pagar no cartão, nós temos todas as seguranças junto com os maiores bancos brasileiros. Ninguém vai tomar conhecimento do seu cartão. Ele é totalmente protegido, criptografado, como se disse. Então, você pode entrar lá. Pastor Serginho, nós temos 30 mil, só no Child Fund, nessas regiões de pobreza, extrema pobreza, nós temos 30 mil famílias sofrendo, precisando da compaixão para ter um alívio, para ter um pouco de paz. Então, nós, no mês passado, abril, atendemos 17 mil e 300 famílias. Nós queremos, nesse mês, atender as 30 mil. E obrigado por essa oportunidade, nesse programa, para que a gente possa dizer, venha conosco, deixe um legado de servo de Deus, porque o divino conta conosco, e os pobres dependem de nós. Então, você pode ir lá, com 70 reais. Esse kit, Serginho, que nós estamos distribuindo, pastor, ele tem gêneros alimentícios, porque, como eu disse, tem um vírus chamado fome, que é mais forte do que o Covid. E ele tem também produtos de higiene, como produtos de higiene pessoal e limpeza, para ajudar a extrema pobreza e a pobreza, aliviar um pouco o risco da contaminação. Então, é um projeto muito simples, é um projeto emergencial. E, se você quiser conhecer mais sobre o Child Funding, nós somos uma organização de apadrinhamento, de transformação social sustentável. E, nesse momento, então, a gente se volta. Todas as nossas baterias estão para a superação da fome e a superação dessa pandemia. Ótimo. Gerson Pacheco, que é diretor da Child Fund Brasil, pessoal, vocês ouviram aí agora, é tempo da gente espalhar. Nós vamos contagiar aí todo mundo, você que está nos assistindo, está nos ouvindo, já entre no site aí da Child Fund Brasil, faça sua doação, porque, como ele disse, essa campanha é em um caráter emergencial. Mas, daí em diante, você pode também continuar como parceiro da Child Fund, porque, afinal de contas, 30 mil famílias. Isso é gente demais e que precisa ser alcançado aí. E nós não podemos passar de largo. Sr. Gerson, obrigado aí, meu irmão, pelo carinho, pela oportunidade que o senhor nos dá aqui no nosso programa de fazer o bem aí também, de levar a solidariedade aí a essas mais de 30 mil famílias. Forte abraço, Deus abençoe. Muito obrigado, Serginho, por essa oportunidade. Obrigado a todos os ouvintes. Uma grande honra. Gente, olha só, essa oportunidade aí também da gente fazer o bem. Você ali, muita gente fala assim, ah, eu não dou dinheiro, eu dou comida, como naquela linha que a Maria falou lá no início, então é hora da gente abençoar com comida e centralizar ali a destinação de recursos de uma forma muito objetiva, assertiva. Então, entre aí no site da Child Fund Brasil. Tenho certeza que você vai ser, assim, um diferencial na vida de muita gente. Tá aqui na tela, olha só, apadrinhamento.org.br barra covid, né, ou por esses números de telefone, você terá todas as informações que você precisa, com a oportunidade de ser aí bênção na vida de muita gente. Contamos com você e vamos junto nessa aí, hein. Vamos comprar essa briga aí, porque essa briga é nossa, a igreja tem que fazer diferença nessa hora. Maria, a gente já tem alguns minutinhos aqui no nosso primeiro bloco, e eu quero perguntar pra você, uma oportunidade, quando é colocada assim no nosso colo, já é uma boa oportunidade, já é uma boa opção, vamos dizer assim, pra gente colocar o nosso caráter à prova, né? Sim, com certeza. E hoje é o que nós precisamos, e precisamos ter esse coração generoso, e disposto, né, a agir, né? A palavra doação, ela vem do doar com ação, né? Então você vê que todas essas palavras vêm nos levando a uma ação, né? E quando ele fala de compaixão, né, Serginho, só pra fechar aqui, eu acho muito interessante, às vezes a pessoa vê alguma situação, fala assim, eu tô com dó, aí eu brinco e falo assim, ó, dó é uma letra musical, ou então, ah, eu tô com pena, não, pena é pena de galinha. Nós temos que ter a compaixão, né? O que é isso? É se compadecer, é realmente sentir a dor do outro, né, entendendo isso, e claro, cada um, conforme a sua realidade, ajudar no que pode. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.